e não aguenta me ver galera no pacho que vem correndo olha só a tropa e aí vai passar ó só eles conseguem ó o tanto eu vou andar agora velhinho ó e começou a e aí aí a tropa eu ia me e 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 que ele tem que apartar tá mamando ainda a gente já perdeu uns cinco neve aqui galera que os cachorros aí e uma mata aí sai aí ninguém sabe o acontece a diminuição que é isso tinha 55 carneiro olha só quando já tem se não fosse as mortes que acontecia ia ter uma pancada de carneiro ver